Como é que é pessoal? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Marqueves e hoje estamos aqui num vlog mesmo top. Estou dentro de um Renault Clio RS Gordini. Pá, eu vou-vos depois fazer aqui umas filmagens por fora, já sabem como é que é. Estamos aqui mais ou menos no asso. Não, estou aqui no chill com o meu amigo. Pá, quero-vos pedir desculpa relativamente ao outro vídeo. Por causa da intro estava bastante vento e não consegui mesmo deixar que ficasse a filmagem imposta. Mas foi num encontro italiano, na corporação italiana em Algês. E assim já sabem, subscrevam o canal, vejam as novidades. Eu hoje também vou estar com o PR outra vez, talvez façam um vídeo com ele. Por isso, fiquem ligados pessoal, está bem? Fui! 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 Estão aqui com o PR, meu, vocês sentiram só este carro, meu, não estão bem a ver? Que tiro! O que é isto, não é, meu? Meu, eu fiquei maluco, meu, o que é lá no meu Abarth? Brutal, brutal, brutal. Fiquem ligados para mais vídeos, aqui eu e o Pedro. Eu prefiro às vezes filmar estes carros assim do que andar aí em Ferraris e coisas assim. Claro que o pessoal vai-me cair em cima, mas é, este carro transmite uma sensação que só mesmo andando. Só mesmo andando. E não é qualquer gajo que tem este carro por isso, olha. É mesmo assim. Pessoal, tchau!